Fala seus viciados em Gangsta Vegas e aí como é que vocês estão espero que vocês estejam bem então hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo diferente aqui para o canal é o seguinte eu estava pensando se eu ia comprar ou não o passe de batalha então eu resolvi comprar sabe por que porque passe de batalha no Gangsta Vegas é uma grande novidade e não ficaria bem como eu tenho canal no YouTube e passar a primeira temporada do passe de batalha no Gangsta Vegas e eu não comprar então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês comprando o passe de batalha aí para vocês ver beleza então fala nos comentários aí vocês compraram o passe de batalha ou está coletando suas recompensas gratuitas fala aí nos comentários então eu vou comprar aqui para vocês verem beleza então vamos lá é passe de batalha aqui como mostrei lá no primeiro vídeo da atualização 40 tem muitas novidades né aqui tem o básico que é o grátis você vai conseguindo ao longo do tempo que você vai jogar e é 60 dias de duração o passe de batalha a partir do dia que foi disponibilizado aqui no jogo é já passou 9 dias e aqui resta ainda 51 dias então tem tempo suficiente para todos vocês conseguirem aqui de boa se você comprar o passe não se preocupe que o progresso aumenta é você consegue é pontos de passe ir mais rápido se você comprar o passe é fica lento quando a gente não compra sempre fica lento sempre pagando tem uma focinha mais né todos já sabe disso então galera que tem muitos itens raros aqui é lendários se eu não me engano é nesse passe então é não poderia eu não poderia ficar de fora aqui nessa novidade num gangsta que é o passe de batalha num gangsta olha quem imaginava isso então essa é a primeira temporada e eu vou comprar comprar tem esse kit aqui velho olha esse kit aqui que é o do vazio então vou ver aqui e vou comprar agora eu vou comprar aqui esse de 18 90 velho esse passe plus aqui eu não vou comprar porque aqui só tem alguma coisa de benefício aqui mais rápido e esses é ponto vip aí eu não me interessa eu vou comprar aqui então rapaziada a compra foi efetuada com sucesso aí acabei de comprar o passe aí como vocês estão vendo é transação efetuada recompensa por alcançar o nível 8 do passe de batalha então galera se vocês já jogaram é algumas muito tempo aí é já passaram de nível e não comprou passe quando você comprar o passe os nível que você jogou aí vai ganhar tudinho 150 ponto vip ganhei aqui é a foice do vazio cabeça de cavaleiro abissal é tórax do cavaleiro abissal é o traje completo e pernas de cavaleiro abissal é esse reforço aqui e essas coisas aqui é todos os itens tá vendo ó deixa eu mostrar tudo aqui como ó ó é 150 vip ponto vip foice do vazio nível 1 cabeça de cavaleiro abissal nível 1 tórax de cavaleiro abissal nível 1 é o traje completo e pernas de cavaleiro abissal nível 1 5 componentes de cavaleiro abissal nível 1 em quebrável é duas caixas aqui de pacote de materiais de qualidade dois componentes de tecido premium é tem esse reforço aqui a equidó é temos duas granadas de plasma nível 1 cinco componentes resistente é 50 dimas pacote de materiais de qualidade mais é um é uma quebradeira uma caixa linha de frente é passe de resistentes 5 e um reforço de terror sobre rodas isso aqui foi até o alcançar o nível 8 mas ao longo do tempo que eu vou jogando e conseguindo mais nível aqui num passe de batalha eu vou ganhar eles todos aqui galera tá vendo se liga eu cheguei até o nível 8 com vocês viram aqui ó olha até aqui tá desbloqueada ó e não até aqui não aqui tá bloqueado aqui tá bloqueado ainda que é o 8 tá vendo eu já cheguei até no nível 8 por isso ganhei eu ganhei as recompensas só até no nível 8 aqui do nível 8 pra frente aqui eu tenho que jogar aqui as tarefas aqui ó aqui você assistir vídeo diário aqui pra vocês é desbloquear aqui os pontos de passe ou simplesmente você joga como tá falando que gosta com as tarefas aqueles desafios diários e aqui a mesma coisa aí você vai conseguir aqui durante o tempo não se preocupa se você comprar o passe não se preocupa basta você jogar que faltam 51 dias aqui pra você conseguir tudo beleza galera então esse esse passe aqui velho de batalha é um passe que eu não poderia deixar de fora aí eu vou ganhar isso aqui tudinho ainda tá vendo o tanto de coisa que tem velho ó tem ainda isso aqui estrela que eu vou mostrar que os itens né que eu acabei de ganhar aqui pra vocês do passe esse daqui é um uma espécie de tanque os que eu acabei de ganhar vamos ver né essa roupa aqui recebido eu vou equipar a cabeça a granada aqui eu já tinha e a foi se eu equipar aqui é linda viu é linda mesmo esqueci de equipar aqui olha que traje lindo mano parece um ecoesqueleto né vocês já conseguiram aí então é vamos ver aqui cadê a foice cadê a foice cadê a foice aqui olha velho nossa tá parecendo um ecoesqueleto mesmo velho o traje aí completo aí é 18 e 90 você compra esse passe aí se você não comprar esse passe aí você não vai conseguir esse traje e muitos outros itens é aí na frente olha que lindo mano olha pra isso velho e aí vocês gostaram desse traje fala aí nos comentários fala aí se vocês também compraram aí esse passe ou vai comprar tá tá juntando aí dinheiro para comprar é se você não tem o dinheiro agora não se preocupe falta 51 dias ainda pra você adquirir o dinheiro pode jogando de boa que se você concluir todos os níveis e depois você comprar você ganha todos os níveis do lado daquela parte paga beleza tem aqui também as as granadas de plasma aquelas granadas nem precisa aqui que eu já já testei algumas vezes aqui no canal e aí não são muito não é muita novidade não aquelas que elas granadas de plasma o mais lindo mesmo velho essa roupa que roupa linda do caralho mano então velho é o objetivo aqui só foi mostrar pra vocês é o passe de batalha aí eu comprando o primeiro passe aí que não poderia deixar de fora né mano é uma novidade grande aí no nosso jogo favorito em gangsta vegas e o passe de batalha aí lindo mesmo olha o que eu tô mais aguardando esse traje que eu consegui agora já como vocês viram e esse aqui que é o berro abissal acho que eu já tenho não tenho ela não esse aqui essa roupa que eu já tenho também mas tem um aqui esse aqui também é o estrela obscura eu vou conseguir ele e vai ter também 30 dimas né isso aqui e tem também velho tem também sabe o que tem um traje aqui olha olha só olha só esse traje aqui ó esse traje esse traje aqui que é o desconhecido esse traje aqui é de alienígena que chegou uma vez aí acho que foi em 2019 ainda eu nunca consegui esse traje agora felizmente eu vou conseguir esse traje aqui que eu amo esse traje que é lendário um traje lendário aí tá vendo então galera tem esse daí também né esse traje que eu tô doido pra ganhar que é os prêmios melhores do passe de batalha tá vendo sim velho eu ia esquecendo de falar pra vocês aí que não tem ex-esqueleto olha você vai ganhar um ex-esqueleto aqui velho olha que é o eclipse você vai ganhar um eclipse aí essas pingada de bomba também então galera se vocês arrumam esse dinheiro compre que quem não tem nada não ganha está quem começou agora não ganha e não tem muita coisa esse passe aqui vai ser a melhor coisa que você vai fazer no seu jogo esse passe aqui esse passe tá recheado de coisas boas essa caixa aqui velho eu nem sei que caixa é essa caixa de chance nunca vi essa caixa a caixa parece que é uma pergunta né pra gente adivinhar a caixa é aqui vai ter mais coisa olha aqui também essa que eu já tenho esse esse passe aqui é um drone eu já tenho ele vou dar uma volta cadê então é isso aí galera o objetivo aqui só foi só fazer o vídeo do novo passe e comprar junto com vocês aí espero que vocês goste do vídeo e fala nos comentários o que vocês acharam do passe vocês se vocês vão comprar ainda ou já comprou o que achou e até mais é isso aí